Mais de 2 mil militares participam da manobra escolar na AMAN. Paracredistas prestam homenagem a Ayrton Senna, em São Paulo. Veja essas e outras notícias no Destaques da Semana. Um grande exercício militar fecha o ano de instrução na Academia Militar das Agulhas Negras AMAN, no interior do Rio de Janeiro. Com apoio de mais de 50 organizações militares, a manobra escolar, também conhecida como Manobrão, permite o aprimoramento da liderança de pequenas frações. São mais de 2 mil militares envolvidos, cerca de 300 viaturas e 6 aeronaves, em ações no campo de instrução da AMAN e em cidades próximas. No Pará, militares do 51º Batalhão de Infantaria de Selva apoiaram os bombeiros e a Força Nacional num combate a incêndio florestal de grandes proporções. As ações ocorreram na ilha do Arapujá, próximo à área urbana de Altamiro. Além do combate direto às chamas, o Exército proveu apoio de transporte fluvial aos bombeiros e policiais. Em Jatai, interior goiano, o 41º Batalhão de Infantaria Mecanizado realizou o exercício operacional final do período de adestramento básico das companhias. Também foram realizadas atividades do projeto piloto de liderança, com a determinação do Comando de Operações Terrestres, as unidades subordinadas ao Comando Militar do Planalto. Em Santa Maria, interior gaúcha, ocorreu o maior exercício de tropas blindadas do Exército em 2024. Realizada pela 6ª Brigada de Infantaria Blindada, a Operação Punhos de Aço reuniu mais de 1.300 militares e 300 viaturas no Campo de Instrução Barão de São Borja, em Rosário do Sul. Foi a última fase da certificação da Força de Prontidão. O Comando de Operações Terrestres também conduziu atividade em Taubaté, interior paulista. Foi o workshop internacional sobre o emprego de veículos aéreos não tripulados em inteligência, vigilância e reconhecimento aéreo. O evento ocorreu no Comando de Aviação do Exército e foi realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas, destacando-se como uma plataforma para colaboração internacional. Em Manaus, o 12º Batalhão de Suprimento coordenou o Estágio de Atendimento Pré-Hospitalar Tático Nível 3. O estágio capacitou militares a atuar em ambiente operacional, auxiliar o planejamento do apoio de saúde em operações e ministrar instruções teóricas e práticas em suas organizações militares. Instrutores da 3ª Companhia de Forças Especiais, Hospital Militar de Aré de Manaus e o Centro de Instrução de Guerra na Selva apoiaram as atividades. Em 4 de novembro, foi celebrado o Dia do Oficial R2. A data homenageia os oficiais que prestam serviço temporário em diversas especialidades ligadas às atividades délicas e administrativas. Ao deixarem o serviço ativo, esses oficiais podem ser convocados em situações excepcionais. Em São Paulo, o Exército Brasileiro participou das homenagens que lembram os 30 anos de morte do piloto Ayrton Senna. Os cometas da equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paracredista saltaram no Autódromo de Interlagos, durante eventos do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, justa homenagem a um grande ídolo do esporte nacional. Esses foram os destaques da semana. Para saber mais sobre o Exército, acesse nossas mídias digitais e fique por dentro das notícias sobre nossa força. Tchau e até a próxima!